Aí gente, saca só que bug sinistro Ó, a gente tá aqui jogando A gente pega a arma Uma hora você vai encontrar um guarda assim Em cima do prédio Aí tu vem aqui ó E dispara nele Quando você achar um bugado assim, você dispara Aí Caraca, isso não para Ah, isso aí